Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do nosso canal. E hoje eu vou fazer uma receita que vocês pediram muito pra gente, principalmente lá no nosso Instagram, que é um biscoito ou uma bolacha salgada, pra poder comer com patê, com requeijão, com manteiga ou mesmo puro. É um petisco muito gostoso, muito saboroso e super fácil de fazer. A gente já vai pra receita, mas antes eu queria que você deixasse o like aqui nesse vídeo, porque ajuda a gente a entregar esse vídeo pra mais gente e também deixasse o seu comentário dizendo como que você vai comer essa bolachinha. Se é com requeijão, se é com manteiga, se é pura, se é com azeite. Então é isso, a gente quer saber a sua ideia de como apreciar essa bolachinha low carb. E por fim, eu queria agradecer a você que é inscrito no nosso canal por ter ajudado a gente a atingir a marca de 100 mil inscritos. A gente recebeu esse play de prata, que é um presente que o YouTube envia pra quem atinge essa marca muito legal. Então eu e o Guilherme, a gente ganhou esse play de prata e a gente queria agradecer você. Tendo dito tudo isso, vamos pra receita. Bom, a receita, como eu falei, é muito simples. Você vai precisar misturar alguns ingredientes em um recipiente e depois colocar numa assadeira pra ir ao forno. Os ingredientes são 3 colheres de sopa de farinha de amêndoas, que dá cerca de 25 a 30 gramas. 3 colheres de sopa de farinha de linhaça, que dá entre 15 e 20 gramas. Ela é um pouquinho mais leve que a de amêndoas. 3 colheres de sopa de queijo ralado, parmesão, a que eu tô usando, que também dá cerca de 15 a 20 gramas. 1 colher de sopa de manteiga, que dá cerca de 15 gramas. Também vamos adicionar um pouquinho de sal. Não precisa ser muito, porque o parmesão já é um pouquinho salgado. Opcionalmente, se você quisesse dar mais sabor à sua bolachinha, você poderia colocar algum tipo de erva, como por exemplo, manjericão ou orégano desidratados. Mas eu não vou colocar pra deixar ela mais neutra. E pra dar um gostinho diferente, você poderia utilizar um pouco de azeite no lugar da manteiga. Também funciona bem. Aí você mexe bastante aqui até ter uma mistura homogênea. Se você ver que ela não tá muito seca, que ela tá meio molhada, você pode adicionar um pouco mais de farinha. Aí deve ter uma massa bem seca, porque afinal a gente quer uma bolacha bem crocante. Ah, uma observação. Eu usei farinha de linhaça e farinha de amêndoas, mas você poderia utilizar, por exemplo, só farinha de amêndoas ou utilizar só farinha de linhaça. Mas tenha em mente que aí o gosto da farinha de linhaça, nesse caso, vai ficar bem mais forte. Viu? Por isso que é bom você assistir o vídeo inteiro até o final, porque eu vou dando dicas enquanto eu vou fazendo a receita. Eu acho que a minha massa está um pouco mole. Eu vou mostrar pra você o ponto agora. Então, por isso, eu vou adicionar um pouco mais de farinha. Veja aqui o ponto que ela tá, tá vendo? Então, eu acho que tá um pouco mole demais e eu gostaria dela um pouco mais consistente. Aqui eu tô adicionando uma colher de sopa de farinha de berinjela, porque ela tem um gostinho amargo que eu gosto e acho que vai completar bem essa massa. Mas você poderia utilizar outra farinha, como a de linhaça ou a de amêndoas, que a gente já utilizou anteriormente. Aí pode ter alguém que vai perguntar se pode usar farinha de coco. Farinha de coco eu acho que funciona bem. O problema é que ela tem um gostinho de coco, um gosto meio adocicado. E aí pode ser que não combine tão bem com esse biscoito, que a ideia é ser salgado. Mas você pode testar e ver o que você acha. O gosto é uma coisa bem pessoal e pode ser que fique bem gostoso também. Ó, só de eu colocar um pouco da farinha de berinjela, a receita já pegou o ponto que eu queria. E agora eu vou abrir a massa aqui em cima, não sem antes te mostrar qual que é o ponto que eu tô falando. Vendo ó, um ponto bem mais consistente, que você modela ela, ela fica. Agora é só abrir a massa, de preferência numa travessa que ela fique bem fina. Quanto mais fino, melhor, porque a gente quer o biscoito realmente crocante. Então eu vou abrir em cima de uma forma, pode ver que é bem grande. Eu não vou untar, por quê? Primeiro porque essa massa já é gordurosa e segundo porque essa forma é de vidro e ela não costuma grudar. Se você estiver usando uma forma antiaderente, então eu acho que não precisa untar não. Mas se a sua forma não for tão antiaderente assim, você pode untar, por exemplo, com azeite ou com manteiga mesmo. Olha só como ficou. Eu espalhei bem sobre a assadeira e depois eu passei a faca pra cortar biscoitos menores. É interessante você já deixar eles divididos antes de levar ao forno, porque assim vai ficar mais fácil do que você quebrar um grande biscoito depois que ele estiver feito. Eu pessoalmente gosto dessa aparência mais rústica assim, sem ser tão uniforme. Acho que fica bacana até pra mostrar que é uma coisa artesanal. Mas se você fizesse numa forma menor, você já conseguiria deixar eles todos mais uniformes. Eu fiz nessa grande porque eu não tenho uma forma que fosse dar certinho pra ficar uma camada fina o suficiente. Eu tenho uma forma menor, porque ele não ia ficar tão fino, e essa daqui é a que eu tenho que se encaixa perfeitamente. Então agora eu vou levar ao forno cerca de 210 graus Celsius por cerca de 10 a 20 minutos. Você vai olhando, não deixa queimar, obviamente. Quando estiver mais douradinho, você tira, espera esfriar e leva à geladeira. Ele não vai estar crocante assim que sair do forno. Ele vai ficar mais crocante depois que sair da geladeira, tá certo? Então agora eu vou fazer isso e já venho mostrar o resultado. Então as torradinhas ficaram prontas, elas ficaram no forno por cerca de meia hora. No meu forno, no meu caso, eu fui sempre olhando. Elas estavam borbulhantes quando eu tirei do forno, deixei elas esfriando fora. Assim que elas estavam frias, eu simplesmente fui tirando elas da forma com o auxílio de uma faca. Elas soltaram super fácil, como eu tinha falado pra vocês. E aí nem precisa levar na geladeira, elas já estavam bem crocantes. Quanto mais fina ela ficou, mais crocante ela ficou. Então eu vou experimentar agora. Também queria agradecer a todo o Low Carb que enviou pra gente essas farinhas que eu utilizei na receita de hoje. Você pode encontrar essas farinhas com preço com desconto no link aqui da descrição. Aqui eu tô com uma torradinha com requeijão, que é uma das sugestões pra você passar nela. Você pode passar outras coisas da sua preferência, mas requeijão é a que eu optei hoje. Ficou muito bacana, muito gostosa. Eu recomendo que você faça, porque ela é super bem pra petiscar. Mesmo sozinha ela tá uma delícia, não precisa passar nada. O queijo já dá um sabor gostoso pra ela. A farinha de berinjela também dá um certo amargor sutil, bem gostoso. Então eu recomendo que você faça. Se você não tiver uma das farinhas, substitui por outra. Vai dar certo também. O que dá o ponto nesse tipo de coisa é a mistura das farinhas com o queijo e a manteiga. Isso vai deixar crocante se você deixar ela bem fininha. Então por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Aqui na descrição tem links importantes pra você. E se você quiser perguntar qualquer coisa pra gente, é só deixar o seu comentário. Aqui do lado eu separei uma outra receita bem bacana pra você. E você pode se inscrever no nosso canal naquele tanquinho ali. Até a semana que vem, num outro vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinha.